Uma obra importante em breve é o VLT que está sendo todo reestruturado, estão aqui novas estações, estamos aqui no Bom Parto e em breve vai voltar a circular até o Jaraguá, então é um ganho muito grande de milhares de maceoenses, milhares de alagoanos que usam o VLT todo dia e em breve vão chegar até o bairro histórico de Jaraguá. E claro, também para o bairro é muito importante que vai ser o renascimento do bairro do Jaraguá então tudo isso é muito importante para a cidade de Maceió. Nós estamos trabalhando no Ministério do Transporte em parceria com as prefeituras e não só essa obra do VLT, uma obra do governo federal em parceria com a prefeitura, é fundamental para a mobilidade urbana aqui dentro da nossa cidade, nós estamos ampliando essa linha do VLT agora chegando até Jaraguá e depois na próxima etapa indo até o shopping de Maceió. Está de parabéns o prefeito Rui Palmeira, a equipe da prefeitura, por estabelecer essas parcerias e ir viabilizando um transporte coletivo aqui no caso do VLT, de qualidade para a população de Maceió. Não adianta você ter o trilho e passar o VLT e você não ter um local decente que dê dignidade ao passageiro aguardar exatamente o momento da passagem do VLT. E é o que estamos fazendo aqui, daqui a pouco nós estamos indo para a estação do mercado e depois então faremos uma visita e vistoria a toda a obra que está sendo realizada até o final de Jaraguá.